Em um barracão, uma fábrica de sonhos, ou melhor, de bolas de futebol. Tudo começa sem forma, com duas camadas, uma lâmina de poliuretano ou microfibra e uma camada de forro. Em um processo de dublagem, essas camadas são unidas e cortadas no formato de gomos. Depois, eles vão para a parte de estamparia, onde recebem as logomarcas e também cores, que vão dar aquele destaque para as bolas. Com essas partes feitas, é hora de receber a câmara de ar. Ela é fundamental para diferenciar as bolas de cada modalidade. A diferença entre a de futsal e a de campo, a campo não tem nada, é só o ar lá dentro e empurra a bola com maior pressão para fora, então ela pinga muito mais. A de futsal tem esse enchimento e controla a bola que fica se mantendo no chão. E neste processo de fabricação da bola, a única parte que não é feita aqui nesta fábrica é a costura à mão dos gomos. Isso porque essa parte do processo fomenta a ressocialização. Montamos o kit, preparamos eles e mandamos para os presídios. É aí a parte social da CSM. Todas as bolas costuradas à mão é costurada pelos reeducandos nos presídios. Depois de costuradas, elas retornam à fábrica para o processo de finalização. As bolas são calibradas e conformadas para receberem o formato ideal para o esporte. Afinal, bola quadrada literalmente não rola. Depois de voltarem aqui, elas passam por um processo de conformação, onde deixa ela bem esférica, redondinha e vai depois para os ajustes finais. Qualidade, que é ver se ela não está com manchas, cortar a pontinha do bico. Depois de passar pelo processo de qualidade, aí a gente murcha a bola de novo e vai para a expedição e atendemos o Brasil inteiro. Agora elas estão prontas para continuar alimentando os sonhos e a paixão nacional. O futebol. Elaine Trevisan para a Rede Vida de Televisão.